De todas as opções, prevei de fazer canções, a minha escolha foi de ser uma mulher em MC, certo? Cada batida é mais tão sério, mas o que eu vou? Cada batida é mais tão sério, mas o que eu vou? Cada batida é mais américa, que malveu os braços viram MC, né que coisa diferente? Nossé pequeno, dos rados de ser uma, se nem promessa, proibição é do分 de olho, e das promissões no doyes, eu tenho que ver contra o corpo, do vestido e dores, contra as opções, 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 arremata, E como Deus não vai ver minha intenção Estou de uma construção que é pura alinhada Receita de resíduos que cura a sua igreja O que está saindo, meu querido? Muita coisa que eu sei, mas não vai mexer Deixa o que eu sei, mas não vai mexer Só de pesado assim porque eu preciso Como a situação que você tem a alma A mente é um pequenismo A sua habilidade é termina o invadido Canto do hip-haria, o seu primão O rei que troca, o que eu quero Sai depois de que ele estiver percebendo A minha noite é como o sol que mais louco Sai, de minarete, como liga, o meu forte, um poder M3! Quando as outras, nas, 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 nas Música é um pequeno, né? M6! Quando as outras, nas, 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 nas... Quando eu quero uma porra esposa da nascida Para que minha perfeição a repasão de Deus Em tanto, havia dois equíngues e curiosidade Em tanto, descenda só o que serve a qualidade Se eu sou mais amados, cantaria mais amor A terra é violência, como fiores de terror Com gente mata nada, mas eu sei o que diz Nem vestido e doidinha, mas eu não sei o que é errado Mas é o que tá encarando mais alto Mas tem outro meio em boca, se ele trabalha Mas é tudo, que depois nos deu, mas tô brincado Enquanto perde a casa, me deu um atingirado Vem de pronto, tu é mais privado, quer coitadinha? Descobrida nunca se encontra em conferência Que logo evapora, pra quem que não? Sente o drama, fica bem cheio Mas você me conta muito, eu sou maluco e na rua Mas ajuda, deixa a filha Diferentes da jesuitão, perdona a visão Não quer se adiar, não se rir, você não Se escutar só repetir, mofinanciar, não entender Mulher, gente, eu sou louco, a gente que for quer Não me lembro, eu sou louco, a gente que for quer Não me lembro, eu sou louco, eu sou louco, então E talvez eu poderia ter que ir com outra coisa Mas é o que é só que eu sei que é que é Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco Sim, ó Subo no palco e canto alto, eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou... Mais alto Vocês podem? Subo no palco e canto alto, eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou... De todas as opções preferi fazer canções Me escolho a coisa inteira ou a coisa Subo no palco e canto alto, eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou De todas as opções preferi fazer canções Me escolho a coisa que eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Se me chamo eu não falto porque eu sou o time não desfalto Vamos lá. 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 Vamos lá.